Caio, impaciente, indecido, caminho estou confuso, só que agora é diferente, estou tão tranquilo, tão contente, quantas chances de diferente, sei quando eu mais queria. Ela provava por mim, e eu não precisava provar nada para ninguém, eu me fiz em pedaços para você juntar, e queria sempre achar explicação, porque eu sentia com dois no caminho, mas quem podia esquecer, que eu tinha para si mesmo é sempre, a pior mentira, mas não sou mais tão criança, a luz de saber, o ar já não me freou.